Olá Câncer, bem-vindos ao vosso semanal, Câncer, Sol, Lua, Ascendente e Vênus para 2 de Abril a 8 de Abril. Ok, vamos ver o que está a vir para vocês esta semana, 2 de Abril a 8 de Abril, precisam de saber. Obstáculos, a loira ou ruiva e controle. Ok, o homem a cortejar. Alguns de vocês, pode haver aqui alguém a tentar controlar vocês ou o obstáculo pode ser esta loira, esta ruiva. Pode haver aqui no meio um problema entre vocês e esta pessoa que está a tentar controlar ou cortejar vocês, não é? Ser alguém controlador. Para clarificar aqui o controle. Wise King, sim. Wise King normalmente é alguém que é assim... Este pode ser a pessoa que está a ser controlada ou que está a controlar vocês. O Wise King, sim de leão, Gêmeos, Libra, Aquário. Mas não tem que ser alguém aqui que com este leão tem uma aparência assim de... É, alguém que gosta de estar em controle, alguém que gosta de... Está a controlar vocês, está a criar... Mas está a criar obstáculos entre vocês. Em vez... É a forma que controla vocês esta pessoa incrível. Estão criando obstáculos com vocês. Por isso, aquilo que vocês estão a ter a nível... Parece que isto é a nível romântico, mas isto pode ser este Ice King, o homem do gelo. Alguém que é frio e faz isso. Usa este tipo de maneira para vos controlar. Para... Uma maneira fria, uma maneira até... Até pode ser que está a cortejar outra pessoa para controlar vocês, para demonstrar a vocês que é mais poderoso que vocês. É poderosa. Vamos ver. Câncer, Gustavo e para Câncer, 2 de Abril a 8 de Abril. O As de Paus. É esta pessoa... Olha, a Imperatriz. E o Rei de Espadas, exatamente isso. Não é? Exatamente isso. Há alguém aqui que... Vocês já passaram bastante com esta pessoa, porque tem aqui o 9 e o As. 10 de Paus. Mas está a chegar ao fim. Vocês estão a pôr um fim. Estão a começar algo novo. E esta pessoa está com a estratégia de derrubar o vosso novo início, talvez na paixão, com outro alguém. Ok? Porque vocês estão nesta energia da Imperatriz. Mas como eu vos disse, pode ser alguém que controla aqui vocês de uma maneira com outra mulher. Ou usando outra mulher. Ou usando aqui... Porque vê vocês. Vocês estão na energia da Imperatriz ou do Imperador. Ok? Estão aqui os dois. Vocês têm o mesmo poder. Têm o mesmo controle em vocês mesmos. E é por isso que há aqui um tipo de darem com a cabeça um no outro, criarem, haver este controle. Um quer controlar o outro. E há aqui uma pessoa que quer engravidar vocês para vos controlar. Ok? Vocês podem ouvir de uma gravidez. Ou podem ter esta pessoa a querer aqui. A estratégia desta pessoa é de engravidar vocês. Para alguns de vocês, a estratégia desta pessoa é de começar algo novo com outro alguém. Este obstáculo aqui... Esta pessoa é vingativa. Clarificar o as de paus. É porque vocês deixaram de falar com esta pessoa. Gêmeos, Libra, Aquário. A Imperatriz, clarificar. Vocês desistiram desta pessoa. Esta pessoa sente que vocês estão a desistir dela ou dela. O Rei de Espadas é o Cavaleiro de Paus. Alguém que vai e vem da vossa vida. Esta estratégia que tem. Esta frieza. Vai e vem. Alguém que... Posso ser um sábio de Sagitário para alguns de vocês. Leão, Aries. Gêmeos, Libra, Aquário. Alguém que... A estratégia de não querer ficar. Roda da Fortuna. Roda da Fortuna. Coisas vão mudar positivamente. Uh, Três de Espadas. Esta pessoa vai ter aquilo que tentou fazer a vocês, ok? Vai ter aquilo que merece. A mudança positiva para vocês, o destino aqui desta pessoa é de vos ver bem. Ok? Três de Espadas e a Roda da Fortuna. A mudança positiva é aqui uma... Uma facada no coração desta pessoa. Estão a ver? Porque a vossa mudança positiva está a acontecer. E isto vai ser... Alguém que tentou criar obstáculos na vossa vida, de todas as maneiras. Casamento, fazerem esforço de serem guiados a esta pessoa. Alguns de vocês estão a ser guiados a alguém que vão casar com... Mas eu estou-vos a dizer. Há aqui alguém, olha, gravidez. Alguém que... Alguém que... Oh, meu Deus. Há aqui uma telenovela. Meu Deus. Este é alguém que queria casar com vocês, queria ter isto. Mas se não tem, vai-vos demonstrar que tem outra pessoa. Mas para vocês, isto vai-vos perder. Vai ser uma derrota para esta pessoa. Ok? Vai-vos perder. Vocês vão desistir. E até... Alguns de vocês, vocês vão aqui... Dar à luz a uma nova bênção na vossa vida. Está aqui, dar à luz pode ser realmente vocês engravidarem de outra pessoa, casarem com outra pessoa. Tenham a mente aberta. Expectativas no inverno. Paixão. Ok. Há alguém que é diferente daquilo que vocês esperam. E está aqui o inverno. O inverno é no final do ano aqui, por isso eu vou me guiar por aqui. Alguns de vocês podem engravidar no final do ano. E casamento. Gravidez e casamento. Mas isto é alguém que mesmo quer-vos amagoar. Porquê? Porque vocês estão na energia de se amarem a vocês próprios e não... Se esta pessoa está no vai e vem com vocês, vocês vão desistir dela ou dela. Ok? Esta pessoa não quer estar com mais ninguém mesmo que demonstre a vocês que está com outra pessoa. Não quer estar com mais ninguém. O que tem é que ouvir aqui, dar os passos que precisa para ficar com vocês. Alguns de vocês vão ter isto com outra pessoa. Vão ter isto com outra pessoa. Este casamento e este filho no final do ano. E para outros, esta semana esta pessoa vai-vos revelar aqui o controle que quer ter sobre vocês. Vamos então para o próximo signo. Fiquem bem, Câncer. Bem-vindos à vossa leitura semanal. Dia 2 de Abril a 8 de Abril de 2023. Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Peixe. Vamos ver o que está a vir para vocês. Aqui, a Beauty Queen. A Mulher Bonita. Isto é a vossa energia. Ou vocês vão conhecer alguém aqui que é bastante atraente. O Homem Jovem. Vocês podem ser o Homem Jovem. E se são maduros, já de idade, esta pessoa vai-vos fazer sentir jovens de novo. Pode ser alguém mais jovem que vocês, mas tem uma energia jovem. Veste-se como alguém assim jovem, não é? Aparência jovem também. Karma. Ok, vocês estão a libertar aqui uma situação kármica e estão a entrar numa nova oportunidade. Peixe, a loira ou ruiva. Ok, com esta porta a abrir-se. Alguns de vocês vão mudar o vosso look, peixe. Vão se tornar mais... Vão mudar a cor do cabelo. Alguns de vocês estão aqui a lidar com esta pessoa que pode ser a vossa nova oportunidade. Mas alguém está a libertar um kármico aqui? Uma kármica, um kármico. Primeiro. Clarificar. Está a vir para peixe. 2 de abril a 8 de abril. O as de espadas revertido. O mundo. Eu vejo vocês cortarem comunicação com o kármico. Ok, completamente. O mundo é uma nova oportunidade aqui que vocês não ciclam. Com a imperatriz revertida. É por isso que vocês precisam de trabalhar no vosso amor próprio. Ficarem nesta energia da mulher bonita. Da mulher atraente. Porque com a imperatriz revertida vocês podem ter aqui problemas a nível da autoestima. Ok? Ou de terem que mudar o vosso look. de irem levar uma massagem, irem para a malhação, malharem aí, transformarem-se, sentirem-se melhor. Alguns de vocês têm aqui um fim com uma kármica, uma imperatriz que pode ser a amante desta pessoa que vocês criam. Outra mulher ou uma amante dele ou dela. Ok? Está a acabar esta situação. Porque a imperatriz revertida clarifica que alguém deixou esta amante, deixou esta kármica, ou namorada, ou amante, ou amiga, ou mulher até. Ok? Clarificar o as de espadas. Peixe. Rainha de paus. É isso. Alguém aqui cortou completamente conversa, comunicação com essa outra pessoa. E, obviamente, está outra vez a mostrar a vossa energia de voltarem a serem sensuais, a serem atraentes. Ok? Precisam. Aqui, alguém pode-vos ter mentido, pode-vos ter posto em baixo, pode-vos ter, com essa energia de ter traído a vocês, ter dito a vocês que vocês não são suficientes, não são atraentes suficientes, não são isto, não são aquilo. E isto são tudo mentiras, ok? Mentiras que esta pessoa falou. O as de ouros, não, olha, vejam só, o as de ouros, esta chave. Vamos ver se o as de ouros caiu aqui. Porque eu olhei para ela e disse que isto é um mundo. O as de ouros, vamos ver se o as de ouros está aqui. Cinco de espadas revertido. Nove de copas. E o, ah, é, que é a energia de peixe. Não está aqui. Mas o as de ouros é alguém que está realmente a oferecer um novo início. Ok? Peixes a vocês. Alguns de vocês estão a receber dinheiro que querem, que precisam para comprar aquilo que vocês querem, sentirem-se melhores. Mas é alguém que quer acabar o conflito com vocês. Que deseja vocês. Que até está com ciúme do vosso novo início aqui. O vosso novo ciclo. Até está com ciúmes de vocês. Por isso é que esta pessoa gosta de vos pôr embaixo. Não é? Quando vos vê bem. Gosta de vos pôr embaixo. A pessoa deseja vocês de novo. Deseja acabar um conflito com vocês. É isso, peixe. Ok, vamos ver aqui. Pode ser um signo de touro, libra, gêmeos, aquário, leão, sagitário, aris. Tem aqui outro peixe com vocês. Clarificar a imperatriz. Peixe. O cavaleiro de paus revertido. É isso. Deixou. Deixou. Ok. Alguns de vocês desapareceram da vida desta pessoa completamente. E é por isso que vos quer de volta. Ok. Pode ter visto vocês. Ter ficado. Uau. Uhuhu. Que é? Peixe. Hum. Atraente. Ok. Ter visto vocês. Alguém aqui viu vocês na rua. Viu vocês em algum sítio. Sinto sagitário. Ou deixou completamente esta namorada, esta mulher, esta outra. Yeah, desistiu. Ok. Desistiu. Alguém aqui ou está a pensar que vocês desistiram ou esta pessoa desistiu desta outra mulher e quer vocês de volta desta outra mulher ou de outro homem, se forem os homens a ouvirem aqui. Yeah, olha aqui. Uhu. O diabo e o dez de espadas. Caracas. É mesmo o fim deste karma. Vocês estão a pôr o fim a este karma. Completamente enterrar este karma com o diabo aqui. Capricórnio. Dez de espadas. Acabou este karma aqui. Alguns de vocês é alguém que completamente deixou esta kármica. Ok. E acabou esta energia. Está a tentar mudar esta energia kármica aqui. Está a tentar fazer as coisas bem do momento. Ok. Hum. Alguns de vocês. Esta pessoa pode-vos ver na rua de novo. querer você ver-vos de novo em algum sítio. O dez de espadas e... Uau. Este diabo e o dez de espadas é forte. A morte revertida. Caracas. Alguém podia ter estado à beira quase da morte. Até ter tido assim um acordar espiritual. Ok. Ter passado uma situação quase à beira da morte. Ou até ter perdido alguém da família. Ou alguém ter ficado doente na família. E isso despertou este acordar espiritual. O que eu estou a ver aqui é... Esta transformação ainda está revertida. Esta pessoa pode ainda, you know, ter as mesmas... Está-me a dizer que deixou assim do kármico. Ou da... Podia ser alguém que estava numa energia bem baixa. Baixa com vícios. Alguém com vícios. Tem vícios. Ok. Mas a nível mental. Eu vejo que há aqui uma energia de... Este nove de espadas. Com o kármico aqui. Eu sinto que se é alguém que vos põe nesta energia mental preso. Mentalmente, como vos disse. A energia aqui de vos pôr para baixo. Dizer as mentiras a vocês. Pôr-vos em baixo. Falar mal para vocês. Vocês estão... Este vosso despertar. Esta nova... Este novo ciclo, não é? Esta pessoa vai ficar completamente... Destroçada ou destroçada de vocês terem deixado ela ou ela. E está aqui o fim. Alguns de vocês estão mesmo determinados. E fiquem determinados. Se alguém que vos põe nesta energia... Não deixem voltar. Mas para outros de vocês... Há aqui... Alguém que pode sofrer de... Algum problema mental. Ok. Por causa destes vícios. E eu vejo que... Obsessão aqui também. Alguém pode se tornar bastante obcecado aqui. Para vocês. O passado... Já aconteceu no passado. Dois de copo. E vocês já namoraram aqui no passado. Sete de ouro. E o julgamento revertido. Alguns de vocês sabem quem este diabo é. Não vão dar outra chance. Este diabo não dê. Ok. Mesmo que... E não haja aqui esta energia de vocês terem memórias. As memórias até não são muito agradáveis. Ok. Para quem não tem memórias agradáveis com o ex. Não deixem este ex de novo voltar. Porque vocês têm aqui um novo ciclo. Que vão conhecer alguém. Enterrando esta situação kármica. Vão conhecer alguém. Vão se transformar. Vão se tornar mais atraentes para outra pessoa. Ok. Não precisam desta pessoa mais. Esta pessoa só vos vai pôr nesta prisão mental. Vai-vos acorrentar aqui a esta energia super negativa. Super baixa. Ok. Ok. Fiquem bem. Vamos então para o próximo signo de... Escorpião. Bem-vindos à vossa leitura para 2 de Abril ou 8 de Abril. Só lua ascendente e invernos em escorpião. Vamos ver o que é que esta semana vos traz. 2 de Abril. 8 de Abril de 2023. Escorpião. O homem maduro, paixão, longa distância, obstáculo. Ok. Alguns de vocês têm este homem maduro. Isto pode ser a vossa joia. Vocês veem esta pessoa com uma joia. Este homem maduro a pensar em vocês. Romanticamente. Paixão. Querer paixão com vocês. Mas o obstáculo é a longa distância. Ou aqui alguém estar à espera de vocês voltarem. Se vocês são um homem maduro, tem aqui uma paixão. Mas o obstáculo pode ser sim. A distância entre vocês. O obstáculo de um de vocês estar à espera. E isto não acontecer ainda. Esta paixão. Esta semana vocês querem algo íntimo com alguém. Mas só que a pessoa está longe. Ou houve aqui um fim. Ok. Um fim doloroso aqui entre vocês os dois. Ok. Um de vocês podem ter acabado com alguém. Estarem a pensar em outro alguém aqui. Estarem a pensar em alguém que vocês têm paixão por. Querem estar com. Só que não podem por causa da distância. Outros de vocês estão à espera que alguém volte. Alguém que com o 10 de espadas aqui acabou a situação de uma maneira, de uma forma dolorosa. Cheia de mágoas aqui. Cavaleiro de ouro. Estouro virgem capricórnio. Ou gêmeos de libra aquário. Esta energia está um pouco demorada. Mas é algo bom aqui. É algo que vocês vão ter aquilo que desejam. Pode demorar, mas vão ter aquilo que desejam esta semana. Alguém que é leal, mas pode haver um pouco de desconfiança. Bossa. Falta de confiança entre vocês. 10 de espadas. Clarificar. Escorpião. 2 de abril a 8 de abril. 3 de ouros e os amantes revertidos. Alguém aqui realmente houve aqui uma desconectar um com o outro. Não estão a ter intimidade um com o outro. Com os amantes revertidos. Ou até pode ter havido algum tipo de traição entre vocês. Os dois. No passado. Não conseguiram e não estarem um com o outro. Ou a trabalharem nesta relação. Ficarem os dois leais. Fieis um ao outro. Mas de momento esta carta de fidelidade. Cavaleiro de ouros é fiel. Cavaleiro de ouros é fiel. De momento há esta energia. Vocês poderem serem fiéis um ao outro. Clarificar. Cavaleiro de ouros. Escorpião. 4 de copas revertido. É. Alguns de vocês vão dar esta situação uma segunda chance. Deixarem de olhar para esta pessoa de uma maneira de descontentamento. Descontente com esta situação. Paz de espadas revertido. Com o 4 de copas. Interessante. Parece que vocês vão ouvir algo por outros. Ok. Ou aqui uma mensagem direta. Que alguém está a mandar. Ah ok. Vai ser uma mensagem aqui. 3 de paus. Que aguardam. Vocês aguardam uma mensagem desta pessoa. Parece que são vocês que têm que iniciar esta conversa. Ok. E mesmo assim parece que ainda a oportunidade de estarem juntos a nível íntimo está à distância. Por isso esta pessoa podem comunicar. Pode haver mensagens. Troca de mensagens. Mas não puderem estar um com o outro. Vamos ver o 9 de copas. Pode ser para o final da semana. Temos aqui desejo realizado. Alguém pode andar a beber. Eu sinto que pode estar a beber para esquecer. E não. Tem aqui esta prisão mental aqui. De não poder estar com vocês. É uma pessoa que pode gostar de beber. E ficar. E não. Alguém que fica um pouco também paranoico. Ou paranoia. Aqui paranoia. Não conseguir fazer nada. Não conseguir mudar esta situação. Está a criar esta energia a vocês. Ou a pessoa que estão a lidar. Rainha de copas. Sting de câncer. Com o carro revertido. Mas novamente o carro está revertido. Não podem estar um com o outro. Há aqui algo que... Câncer, escorpião e peixe. Ou peixes aqui. Esta pessoa tem sentimentos por vocês. Reais. Para alguns de vocês. Isto pode ser vocês. Ok. Que estão a ficar nesta energia de paranoia. Porque não estão a receber. Até a mensagem desta pessoa de volta. Ou. Não estão a conseguir iniciar. Esta paixão. Ou. Até conseguirem falar. Alguns de vocês não estão a conseguir falar um com o outro. Temos aqui a energia de touro. Também. E o compromisso revertido. Parece que há pouca... Pouca energia de se comprometerem aqui no futuro. E dar a... Assim. Haver uma situação de ciúme. Muito ciúme entre vocês os dois. Por causa de ciúme e paranoia. Parece que vocês não se conseguem comprometer um ao outro. Três de copas revertido. Isto pode ter acontecido no passado. Esta traição já. Ou. Três de copas revertido. Pode haver outra pessoa no meio. Escorpião. E é por isso que um de vocês não dá. É. Um de vocês pode já ser comprometido. E é por isso a demora. Ou a demora entre vocês. Não se comprometerem. É a distância. O encontro entre vocês. Ok? Parece que até esta rinha de copas está a querer... Agarrar algo e não consegue. Não consegue tocar. Não consegue. Parece que é algo que vocês não conseguem tocar. Não conseguem sentir que está ao vosso lado. Que está... Que é vosso. Não conseguem oferecer este copo a esta pessoa. Não conseguem... É. Se comprometerem um ao outro. Há muito medo também. Muito medo. Mas é algo que... Vocês desejam muito. Esta pessoa deseja vocês igualmente. Clarificar. Escorpião. 2 a 8 de abril. Quem é que precisam de perdoar? Por isso sim. Houve aqui algo entre vocês que precisa de haver perdão. Se vocês deixarem o ressentimento e a raiva por esta pessoa ou alguém por vocês. As coisas vão... As coisas vão... O sonho vai-se realizar. Eu vejo que está prestes a acontecer. É. O desejo está prestes a acontecer. Co-dependência. Vícios estão a afetar a vossa vida romântica. A energia co-dependente pode ser vícios ou alguém querer... Bebida. 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 Não é para esquecer de depois fazer alguma... Ah, tenham atenção às bandeiras vermelhas. A co-dependência pode ser um vício ou uma bandeira vermelha. Aqui que vocês veem nesta pessoa. Alguém aqui vê bandeiras vermelhas sobre vocês. Bandeiras vermelhas são coisas que... Ahm... Não. Preocupam vocês sobre esta pessoa. Esta pessoa sobre vocês. No verão. Por isso o verão aqui é em junho. Final de junho. Julho, agosto. Junho, julho, agosto. Vocês vão estar com a vossa alma gêmea. Com esta pessoa. Por isso só vão estar com esta pessoa. Ao final de junho, julho ou agosto. É por isso esta ansiedade. Ok. É isso. Escorpião, espero que ajude, tá? Fiquem bem. Tudo bom, tá? Tchau, tchau.